E aí gente, tudo bem com vocês? Já chegamos aqui, o Davizinho já tá acordadinho, mas a gente já vai ter que trocar a roupinha dele de dinossauro pra combinar com aquele... Nossa, gente, olha isso aqui, tem dinossauro aqui e tem um dinossauro gigantesco lá em cima. Então, tipo assim, hoje a gente vai ter ele pra onde? No parque dos dinossauros e o Davizinho vai conhecer mais antes. Exatamente, que ele já tá todo cedo de dinossaurinho aqui, ó. Vai ter que tocar ele gofô e fez cocôzinho. Gofô, fez cocô, fez várias coisas. Então bora logo porque esse vídeo é o quê? Muito foguete, zoom! Então vamos lá, gente, primeira missão do dia, procurar um banheiro pro Davizinho. Ele já descarregou a fralda. Já chegamos aqui, o vovô já tava aqui, vovó também. Oi! A gente saiu primeiro? É, gente, então a gente já vai ter que trocar o Davizinho, gente. O dinossauro tá cada vez mais perto, vamos procurar um banheiro porque ele tá precisando desesperadamente trocar essa fralda. Acabei de entrar aqui, gente, olha só o meu olhinho. Meu Deus, quanto dinossauro! Ele tá animado? Ele tá animado. Então, primeiro que ele já viu o fóssil ali atrás, gente, que é gigantesco. Ele já tá gostando, olha, ó. Meu Deus, mãe, muito dinossauro! E agora, mozinho? Amor? Amor? Agora, gente, eu já tô perdendo meu mozinho, porque o meu mozinho já tá querendo ir ver as coisinhas, né, mozinho? Amor, o Davizinho não tá ali naquele canto. O Davizinho tá... Tá ali. Ah, tá ali. Parabéns. Você ganhou uma desculpa dessa vez. Aqui, gente, nessa área, é uma área que mostra, tipo assim, alguns fósseis e etc. Deixa eu mostrar pra vocês. Por exemplo, gente, olha que doido isso aqui. Aquele dinossauro ali, ele era um dinossauro que botava ovos. E esse aqui é um fóssil de um ovo daquele dinossauro ali, ó. Que é muito parecido com o tamanho de um ovo de avestruz. Aqui não é um ovo de dinossauro, é de avestruz. Olha o tamanho, coisa mais linda. E eu tô vendo tudo, gente. Esse é o único passeio que eu não vou dormir. Eu quero ver as coisinhas. Eu tô curioso, vovô. É tudo. Sabe o que eu acho engraçado? Olha isso aqui. Ali. Ali. Onde é que tá o Davizinho? Onde é que tá? Ah, tá vendo o Davizinho muito mesmo, hein? Ah, te peguei no flagra, foi isso? Não conta, mozinha. Hã? Não conta. É, ela tá gostando, gente. Nossa, papai. Ela é desse tamanho, o dinossauro? Que grandão, papai. Não mostra, papai. Fiz que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que é isso, mozinha? O meteorito. É a experiência de meteorito. Não, é pesado, né? É o meteorito isso aqui? Aqueles que ficam de céu? Será que foi isso que extingiu os dinossauros? Não, que é o da água. Ah, tá. O meteorito que é o da água, gente. Agora, gente, o mozinho já tá indo, ó. O mozinho, o mozinho, olha o Davizinho já que tá. Olha o Davizinho já que tá, ó. Olha o meu Deus do céu. Agora, Davizinho, a mamãe, todo mundo. A gente vai pra ala do cinema, gente. Que é aquela ala ali, ó. Não sei como é, porém, vamos descobrir. Agora, a gente vai passar pelo filminho, gente. Eu conto a experiência pra vocês depois, porque já começou. Gente, olha o Davizinho, presta atenção ali, ó. Ele é mó, mozinho, o cinema. Ele é mó, meu dinossaurinho, gente. Gente, é um cinema totalmente interativo. O que acontece, você se vê nos bancos. Aí, por exemplo, quando o dinossauro pula na água, ele joga água em você. Quando o dinossauro corre, ele joga vento. Achei muito, muito da hora. Muito, muito da hora. Muito, muito. Tá todo mundo gostando, gente. Por enquanto, tá tudo, tipo, ó. Mil maravilhas. Vou botar terminando de tirar foto com o Davizinho ali, gente. Porque o Davizinho amou o espetáculo. Ele prestou atenção em tudo. Olha a carinha dele. De quem tá gostando. Tudo, tudo. Nesse eu não vou mimir, porque esse dinossauro eu só gosto. Agora a gente vai por aquele caminho ali, gente. Porque tem a trilha de dinossauros que a gente vai ver agora. Gente, saímos. A experiência foi fantástica, fantástica. E olha só já aqui fora. Tem ali os carrinhos, se você quiser passear com o seu bebê. Tem o mapa do parque, gente. Que o mapa do parque, ele é gigantesco. A gente tá ali. E olha só como que já começa a entrar daqui. E a gente vai entrar, tipo assim, pro mundo de Jurassic Park. Gente, o pior. Eu tava mostrando pra vocês e eu não vi. Ali já tem um dinossauro. Tem um dinossauro ali, mozinha? Tem dinossauro ali, mozinha? Tem dinossauro no parque todo. Bora, 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 que eu tô muito ansiosa. Vamos lá, gente. Agora chegou a hora de pôr aquele bonezinho no Davizinho. Pra ficar bem cobertinho, com o seu alinho bem cobertinho. Né, amor? Ah, 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 mãe, mãe. Ponto, mãe. Agora toma vento lê-lo. Vamos seguir com o passeio, gente. Que só de olhar daqui eu já consigo ver muito, muito dinossauro. Então vamos mostrar todos os dinossauros pra vocês. Gente, eu dei um zoom pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha que realista esse dinossauro, véi. Eu saía correndo facilmente. Mozinha, eu tomei um susto do dinossauro. E eu tenho... Gente, olha que dinossauro voltou mais de beleza. Que coisa doida. Olha isso, você tá doido. Não, gente, olha isso aqui. Você não dá pra ter medo, véi? Você tá maluco, puta. Não olha o cara. Mano, bate um desesperinho. Tipo assim, quando você tá, tipo, andando, de repente, bum, deu de cara. Bate um medo. Olha aquilo, gente. Olha isso. Gente, esses dinossauros aqui são muito realistas. Olha, esse aqui é aquele que eu gravei lá de baixo. Olha o medo que dá. Minha misericórdia. E, tipo, todos tem barulho, sabe, gente? Eles fazem, tipo, exatamente... Olha isso, é muito realista, gente. Até a barbatana dele aqui, ó. Muito, muito, extremamente realista. E o mocinho aqui, ó, gente. Acompanhando tudo, ó. De zói. Não quer nem saber de fechar os olhos. Ele dormiu em todas as outras atrações. Chegou nessa aqui, mamãe? O dinossauro, o dinossauro é o dozinho, né, gente? A gente espera e pelo jeito deu certo. Sem contar que, gente, os sons são muito realistas. Tipo assim, o Davizinho tá amando esse parque. Gente, agora os meninos vão fazer a mineração. Mozinho, o que é a mineração? Explica aí. Tá, a mineração é... Você ganha um pacotinho daquele. Pode ter 16 pedras ou mais. Não, tem 15 pedras ou mais, mozinho. É 15 pedras ou mais. E não pode ter. Tem 15 pedras. Então, tipo assim... Tem 15 pedras ou mais, gente. Mozinho, eu quero pedrinha. Não, mas mineração, mozinho... Assim, qualquer idade, pode fazer e tudo. Você compra. O preço não é tão caro, é um preço acessível. E aí você vai passando aquele processo ali e você vai lavando. E aí, se vier pedrinha? Fica pra você. Você pode levar a pedrinha, gente. Acredita? Eu quero cinco. Ou seja, gente, vale muito a pena um passeio aqui e também todas as atividades que tem. Agora vamos ver eles lá fazendo, mozinho. Mozinho, pera aí, mozinho. Sabe o que tem ali, mozinho? Ah, depois a gente conta. Depois a gente conta pra vocês. Então fica até o final desse vídeo que vai ser muito doido. Aí, gente, eles vão peneirando assim, ó. E vão achando as pedrinhas. A Clara já achou as pedrinhas dela aqui, já, ó. Júlia, já achou? Não sei. Não achou? Tira aí pra fora. Vamos ver se achou. Gente, agora o meu mozinho resolveu participar também, né, mozinho? Não, eu estava ajudando a Clara. Ajudando, resumindo. Ela pegou um pra ela e agora está fazendo. O mozinho botou... Não, estou de boa. Estou de boa. O mozinho já botou aqui. A Júlia é esperta, ó. A Júlia não está pegando aqui, não. A Júlia está pegando direto aqui de cima, ó. A água vem de lá, ela faz garras direto no potinho. Ô, Clara, você está muito esperta, Clara. As pedrinhas que a Clara já achou aqui, gente. Nossa, as pedrinhas bonitas, hein? É isso, as pedrinhas perfeitas aí. Mano, vou falar pra vocês. Vocês estão com uma sorte, hein? Ó a Clara aqui, ó. Ó o tanto de pedra que a Clara está pegando. Olha isso, velho. Que é isso? Você colocou? Ô, mãozinha abençoada. Enquanto eles vão lá, eu fico aqui no ventilador, gente. Porque o calor está grande. Então você deu sorte? Ah, sim. As meninas deram porque eu estava lá só ajudando. E o devizinho acabou dormindo também. Gente, infelizmente o cansaço venceu. O nosso pequenininho dormiu no passeio de dinossauros também. Ele dormiu no pirata. Ele dormiu no aquário. Ele ficou acordado em boa parte do dinossauro. Mas infelizmente o som não venceu. Mas agora, mozinha, a gente tem que contar pra eles onde a gente vai agora. O que a gente vai fazer? Tirolesa. Tirolesa. Agora, gente, a gente vai subir pra tirolesa. Porque meu mozinho vai descer tirolesa. Eu vou descer tirolesa. Todo mundo vai descer tirolesa. Todo mundo vai descer tirolesa. E alguns até mais de uma vez. Você não vai descer não, Jalili? Eu não, não. Eu vou cuidar do Davi. Ele não pode ficar sozinho. Por isso que eu não vou ir. Só por isso. Só por isso. Eu vou usar a sua vez pra ir duas vezes, Jalili. E aí, mozinho, como é que foi a tirolesa? Eu apaixonei, apaixonei, gente. A gente já tá pensando quando a gente tiver um ano, assim, um ano e meio, dez anos, aqui vai ser um paraíso pra ele, gente. Não, paraíso é pouco. Porque olha só, gente. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Tipo assim, realmente parece muito pra história com essa parte aqui. E olha essa parte aqui de trás. Olha o tanto de coisa. Tipo assim, vai ser aquele lugar que ele vai ficar pedindo o ano inteiro pra vir. E sabe mais o que tem pra fazer? Sabe mais o que tem pra fazer? Sabe mais o que tem pra fazer? É isso aqui, gente. É um passeio de barco, gente. Que vai fazer o seguinte. A gente vai subir num barquinho e a gente vai descer o rio aqui do parque dentro desse barquinho, gente. Vai ser muito, muito legal. Então vem com a gente que a gente vai mostrar mais essa parte pra vocês ainda. E depois disso, provavelmente, a gente vai pra casa. Porque eu tenho mais essa parte que eu vou mostrar pra vocês. O dinossauro tá bem bravo. E aqui a gente nem precisa falar nada, né, ô, Tia Lili? Mozinho. Olha como é que eu amo. Mas tudo bem, porque quando ele crescer, ele vai ver esse vídeo, vai ver as coisinhas que ele não viu e ele vai ficar doido pra ver. Ele vai ficar... Leva a gente. Me leva. Me leva de novo. Eu não lembro. Me leva de novo. Eu não lembro. Me leva. Me leva. Eu quero ir no parque dinossauro. Parque dinossauro. Parque dinossauro. Dois mil anos depois. Me leva de novo. Eu não lembro. Me leva. Tô vendo que vai ser ele que vai pedir pra vir, né? Sim. Bem ele, mozinho. Galera, tem uma notícia. Meu celular tá acabando a bateria, mas ainda tem mais passeios, gente. Que é isso tudo aqui. Olha só esse mundo. Que coisa maravilhosa. Aí a gente faz um passeio de barco aqui. Eu espero que eu tenha bateria ou eu tento pegar o celular de alguém, porque aí a gente esqueceu o carregador. E deu pra mostrar pra vocês como que é incrível o passeio aqui também, gente. Mas se é uma indicação que vale muito a pena, é aqui. Gente, é assim, ó. Você entra naquele botezinho e você passa o rio inteiro só vendo os dinossauros, né, mozinho? E ele é aquele dinossauro favorito, que a gente espera que seja o dinossauro favorito dele. Exatamente, gente. Então a gente vai descer aqui e a gente volta quando a gente terminar o passeio. Já estamos aqui no passeio, então, gente. Deve que a gente já tá coberto porque a gente descobriu que tem alguns dinossauros que... Você escutou esse barulho, mano? Muito real, velho. Muito real, gente. Dá muito medo. Pois segue o tour agora. Vamos continuar aqui o nosso passeio de barco. E vamos ver se tem mais alguma surpresa pelo caminho, porque já tem um dinossauro que joga água. O que vai ter o próximo? Vai subir dentro do bar? Eu acho que a gente vai passar dentro de um túnel. Vamos ter um túnel. Ô, mozinho, tem um túnel ali. Tipo assim, tem uns dinossauros lá dentro, mozinho. Eu acho que eu quero parar. Aquele lá que eu não conheço. Parar, mozinho. Não dá pra nadar, não? Não pode. Tem aqueles dinossauros que são da água, mozinho. Aí agora, gente, olha só. Estamos entrando aqui e olha o dinossauro que tem ali. Olha ali. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos. Eita miséria, que isso? Gente, tem um velociraptor preso aqui, ó. Eu tenho certeza que esse dinossauro tá tudo congelado, gente. O dia que eles descongelarem, eles vão pegar tudo mesmo. Gente, esse dinossauro aqui, ele fica com esse bagulho baixo. E ele dá um grito e sobe. Você tem que ver o susto que todo mundo carrega e tomou. É porque não tava gravando, mas eu me morrei nas casas. Olha isso, gente. Só que mesmo assim, tipo assim, não deixa de ser realista. Olha isso. É muito realista, gente. Realmente parece muito dinossauro. E agora eu passei a chegar ao fim. Do nada. Do nada. Duas geladeiras com refrigerante. No meio da pré-história. Meu mozinho até preparou aqui o cabelo dela pra tomar água, pra não molhar. No final, não nos molhamos. Graças a um homem que salvou e não salvou ao mesmo tempo. Esse foi o vídeo, gente. A gente ia finalizar assim. Pegamos sua vajília pra terminar. A gente confessa que tá morta. Muita coisa aqui pra andar e tudo. Muito cansado. Até o da vizinho, ó. De mil. Vale a pena. A gente ia pegar uns dinossauros na lojinha. Mas a gente acabou não pegando, gente. Porque ele já tem muito. E quando a gente voltar, a gente vai deixar você escolher, tá filhinho? Porque quando você vê esse vídeo também, eu tenho certeza que você vai querer voltar aqui. Porque vai falar assim. Eu não lembro do passeio pra me ter finalizado. Ah, eu não fui. Eu quero ir de novo pra brincar nas coisas. Aí você tirou o leio. E aí a gente volta, gente. Então eu vou finalizar o vídeo. Vou finalizar o vídeo. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aqui. Se não gostou, comenta também. E um grande beijo da família. Fofocito. E até o próximo vídeo.